Dia do Palhaço, 10 de dezembro. Esta data foi criada para homenagear esses profissionais que ficaram populares através de suas participações em circos. Afinal de contas, um circo sem palhaço não é nada divertido. Senhoras e senhores, respeitável público, você reconhece de onde é essa fala? Se respondeu palhaço, acertou. É um palhaço repleto de alegria que nos emociona. Pessoas chegando com o ingresso nas mãos, pipoca ao godão doce, você entra, se alegra, porque um grande show vai começar. Aqui tem palhaços, malabaristas, trapezistas, contorcionistas e muito mais. Parabéns pelo dia do palhaço. São diversos palhaços reunidos no circo. Hoje queremos parabenizar a todos os palhaços, que trazem o tratamento e a alegria para todos os nossos corações. Feliz dia do palhaço. Legenda por Sônia Ruberti